A taxa de desemprego no Brasil em 2014, considerando a média dos 12 meses, foi inédita. A mais baixa já vista até hoje, 4,8%, contra 5,4% no ano anterior e mais de 12% lá em 2003. Este estaleiro em Niterói, estado do Rio, mostra que em matéria de emprego o Brasil está nadando na corrente oposta, a do aumento de vagas. Seus 3.200 funcionários estão montando quatro navios novos ao mesmo tempo. Encomendas da indústria de petróleo e gás, que aqui no país não para de crescer. Emprego, portanto, não falta. Este gráfico mostra a tendência de queda do desemprego no Brasil. A taxa, que era 12,5% em abril de 2002, caiu para 6,4% em abril passado. Hoje, grande parte dos desempregados é formada por gente que saiu de um emprego para procurar outro melhor. Por isso se diz que o Brasil está quase no pleno emprego. A indústria automobilística brasileira anunciou nesta segunda-feira o recorde de vendas de automóveis e comerciais leves em 2012. Um dos motivos foi a redução do imposto sobre produtos industrializados sobre esses veículos, o que diminuiu o preço e tornou o carro mais acessível ao consumidor. Seu José Avelino deixou a Paraíba e viajou quase 2 mil quilômetros para visitar a filha no Rio. Uma viagem que ele costumava fazer de ônibus. Já vim de ônibus já. Demorei para dar nada, cheguei enfadado, cansado. E depois a gente ia desistir nesse negócio que vem por cima, a pele, o jeito demais, mas é bom. O número de passageiros de avião dentro do Brasil pulou de quase 30 milhões para 83 milhões em 2013. Um aumento de 177%. O número de passageiros nos aeroportos praticamente triplicou na última década. O número de passageiros nos aeroportos praticamente triplicou na última década.